Por gentileza, chamamos ao palco, neste momento, Francisco Vieira, da Anfinol, Importância e Papel dos Conectores em Usinas. Seja bem-vindo. Prazer imenso estar aqui falando para vocês neste dia, esse fórum tão importante de geração distribuída e ainda sendo realizado na cidade de São Paulo, para nós é uma grande alegria, nossa terra. Meu nome é Francisco Edizio Vieira, Anfinol é uma empresa global, presente no mundo todo, uma empresa que faturou, no ano passado, 10 bilhões de dólares, 90 mil colaboradores, 200 fábricas espalhadas pelo mundo, duas no Brasil. Aqui nós falamos um pouquinho do mercado, onde a Anfinol atua, por ser uma empresa global, tanto na área de automotivo industrial, mobile devices e energias renováveis. O grande mercado futuro aí que a gente olha, a gente fala de energias renováveis, mas a gente tem que olhar também para o futuro do carro elétrico, onde a Anfinol é um dos grandes fabricantes e fornecedores dos seus componentes. Aqui, rapidinho, só um crescimento da Anfinol, uma empresa que cresce organicamente, de 2008 a 2021, ela saiu de 1 bilhão de dólares para 11 bilhões, praticamente. Essa é a nossa fábrica, a primeira fábrica da Anfinol no Brasil, que está localizada na cidade de Campinas, onde nós fabricamos o cabo solar e mantemos o estoque dos nossos conectores solares. Essa é a nossa linha Solar Brasil, esse é o nosso portfólio, cabo, principalmente o solar, mas a gente esquece que tem cabo de cobre também que é necessário, principalmente para as usinas maiores, acima de 5 gigas, 5 megas, requisito aí alguns cabos. Tanto cabo multiplexado. A nossa linha de conector é conhecida mundialmente como H4, Anfinol é um dos três fornecedores globais de conectores, ferramentas de aplicação, e os nossos Zips, que também é muito utilizado, principalmente no mercado de geração fotovoltaica nas Américas. Bom, aí são as nossas conexões, onde os nossos produtos vão, o Sistema Solar, que todos vocês já estão familiarizados. E aí a gente fala do conector Anfinol. E por que Anfinol? E porque ela é uma das três marcas mais conhecidas globalmente. Por ser uma empresa bastante antiga, a sua fidelidade em fabricar conector, desde 1932, nós estamos falando aí de 90 anos, uma empresa sólida, que tem uma presença global. Opa, deu um tilt aqui. Os conectores Anfinol, eles são conhecidos mundialmente, todos os tier 1, todos os fabricantes de inversores e painéis, utilizam os nossos conectores, do menor ao maior. No Brasil, hoje, a gente já tem essa operação de montagem de cabo, a gente já fornece esse tipo de solução, muito comum no mercado americano. As obras lá, o cara, quando vai fazer um orçamento, ele já oferece o kit pré-conectorizado, para não sobrar nada depois, não se joga um metro de cabo fora, um conector fora. Esses são os hipos, nós, como eu falei no início da apresentação, eles não são peça única, eles têm uma engenharia para fazer esses hipos, disponível no mercado brasileiro, em todo o nosso estoque em Campinas. Esse é o nosso cabo solar, como o meu colega explicou hoje aí para vocês, e explicou muito bem, um professor falando de cabo solar. E aqui é um vendedor de cabo solar. E assim também o cabo de alumínio. Essa é uma maletinha que nós fornecemos no mercado brasileiro, não são alicates fabricados pela Anfenol, porque nós usamos máquinas suíças para fazer esses alicates. E, olhando para o mercado brasileiro, nós fomos buscar um parceiro, e desenvolvemos, testamos, e trouxemos um kitzinho para vender no mercado brasileiro, para o consumidor brasileiro. Isso é preço. Então, um alicate de Anfenol, só alicate custa R$ 3.000, uma maleta dessa custa R$ 1.000 completinha. O único item que é 100% da Anfenol são as chavinhas de fenda de trava. Bom, eu trago aqui só um exemplo de uma usina solar, onde o cabeamento foi 100% fornecido pela Anfenol nos Estados Unidos, apenas como um exemplo. e a gente anuncia uma novidade para o mercado brasileiro de conector solar, que todo mundo acha que conector é igual. É igual só a foto. O conector existe tecnologia. Anfenol, ela desenvolveu um sistema que o dela é um... Ela tem internamente nos seus terminais um sisteminha helicoidal. Esse terminal, ele encaixa, ele não solta, desde que ele seja bem aplicado, é claro. Nós vamos ver mais à frente, um pouquinho. E nós estamos lançando o H4 Plus para a gente evitar um pouco de cópia. Porque hoje o mercado brasileiro, que ele só entende preço. E nós entendemos qualidade e preço. Então, entendemos que com essa versão nova de conector Anfenol, a gente evite por um certo tempo, curto talvez, mas a gente evita algumas cópias. E agora nós vamos entrar no tema que nos trouxe aqui, que é a importância dos conectores em usinas fotovoltaicas. Bom, todos nós sabemos, e somos catedratos aqui, que as usinas fotovoltaicas são compostas por vários componentes, módulos, inversores, etc., cabos e conectores. Mas uma coisa importante, cabeamento, ele é tão importante como o módulo que você usa, como o inversor que você instala. Então, existem alguns pontos que necessariamente têm que ser observados. Existe uma questão de muita compatibilidade. E temos exemplos à frente, como a gente deve evitar essa mistura de conectores. E por que temos tantos problemas? Porque a nossa mão de obra, ela está em formação. Onde o colega falou sobre os instaladores, que nós temos aí alguma coisa perto de 25 mil, e todo mundo não sabe instalar? Eu acho que deveria saber. A instalação, quando você vende um projeto para o teu cliente, você quer entregar um telhado limpo, uma conexão perfeita, onde ela precisa durar aí os 25 anos, que ele espera que sim, ele vai ficar fazendo a conta por cinco, seis anos, tinha que passar rápido para ele começar a ter o payback. Então, a conexão é um item extremamente importante. Isso aqui é uma foto de um colega, instalador, amigo, pessoal. Ele pegou isso em uma obra que ele foi fazer com o concerto, e ele viu aí a mistura. Ele falou, isso aqui é preciso dividir com o fenol. Então, você vê a mistura de conector. O cara consegue lá. Você recebe no melhor painel o melhor conector, e quando você vai instalar, você compra um par de conector a cinco reais no mercado brasileiro. É a mesma coisa? Não é, não. Isso é importante? Com certeza. Isso faz a diferença na qualidade do serviço que o seu cliente vai receber. E essa foto, ela já é uma foto de raio-x daquela conexão. Então, percebemos que o terminal, ele nem foi inserido. O primeiro está inserido, o próximo, a contrapessa que ele foi fazer a instalação, ela não está inserida. Então, tem muito conector de baixa qualidade. Infelizmente, isso aqui não vai rodar um vidro, mas isso é apenas uma foto, mas eu vou explicar. É o exemplo de uma crimpagem. feita com esse alicate da Anfenol. Ele não rodou aqui, mas isso é como... Dentro do terminal. Como que esse cabo se comporta? Ele pode ficar filamentos para fora? Com certeza não pode, senão nós vamos ter um curto aí. Esse aqui já é um exemplo de um terminal superaquecido. Isso a gente pega toda hora, a gente recebe esses vídeos diariamente dos nossos grupos de WhatsApp. Então, você vê, à direita, um terminal novo, e à esquerda, você vê um terminal superaquecido. Muito comum. E aqui nós vamos passar rapidinho aqui um exemplo de crimpagem. Espero que o vídeo funcione. Aqui são as imagens termográficas que a gente também fez, recebemos de clientes e também dividimos esse conhecimento no mercado. Onde ele mostra o superaquecimento na parte de conexão. Os problemas de conectores, com certeza, ele se limite entre o módulo e o arranjo final. Isso tem, sim, uma importância que demanda muita atenção de quem vai instalar. Então, é bom não ficar arriscando muito com o conector, não, que ele é um item, é um coração. Se o cabo, são as artérias, o conector é o coração que precisa funcionar corretamente. Aqui é um exemplo de uma caixa de junção superaquecida, comum demais a gente pegar esses exemplos no mercado. Isso é um cabo normal e um cabo aquecido. Eu quis colocar alguns exemplos só para entender como fica esse cabo aquecido. Como o William comentou, muito cabo aí de mil volts, quando a norma pede 1,5 KV. E os cabos fabricados pela Fanal e as demais empresas já é 1,8. E o mercado já fala lá fora em 2 KV. Isso aqui tem um exemplo também de queima e céu no inversor. O cara nem isolou, botou uma fita isolante aí e ficou tudo bem. Pegou fogo no inversor. E aí? Quem vai pagar essa conta? É o instalador, com certeza. E quais são os pontos importantes durante o dia? Então, são geradas tensões de até mil volts em corrente contínua. As correntes circulares podem ultrapassar até 13 amperes em condições de alta irradiação. A vida útil esperada do sistema, na maioria dos casos, todos nós sabemos que tem que durar os 25 anos. E por muitos anos esse componente fica exposto. Geralmente, os conectores que encontramos por aí são de baixas qualidades. No mercado brasileiro, não dá para você comparar o conector que nós compramos aqui, que nós instalamos nossos sistemas. A norma, ela não diz assim, não, você pode, você só tem que instalar. A norma, na verdade, ela diz, não é, William? Você pode me corrigir? Você pode, você tem que usar o conector do módulo, do inversor, tem que ser, a contrapesa tem que ser a mesma. A norma diz, mas nós não seguimos. Bom, em ambos, e aí a gente se coloca como fabricante, como empresa de 90 anos, ela tem uma obrigação no nosso mercado, Brasil, que é nosso, levar esse conhecimento para o setor. nós precisamos levar essa mensagem para os nossos usuários, para os nossos distribuidores, para os nossos entaladores, para os nossos prestadores de serviços, que deve sim tomar muito cuidado com o conector e deve sim considerar os fabricantes globais que estão aí fornecendo seus produtos, isso existe em engenharia, a Rufenol tem um PID muito forte lá fora, e por isso que a gente trouxe um novo um novo conector para o mercado brasileiro. Vai demorar um pouquinho para isso estar disponível para todo mundo? Vai, mas nós vamos fazer o nosso trabalho, sim. e fico à disposição, Anfenol no Brasil, nós temos duas plantas e a nossa fábrica em Campinas, ela está de braços abertos para receber nossos clientes, para entender como o conector funciona, como ele é instalado, como o cabo é produzido, e contem conosco aí para o crescimento desse mercado que nós sabemos que ele só vai crescer. Nós não olhamos para baixo hoje no mercado fotovoltaico brasileiro, nós só podemos olhar para cima. Esse é um caminho e é uma certeza que esse mercado ele é positivo e depende de nós empresários brasileiros instaladores para que a gente também tenha a mesma expertise que o mercado oferece lá fora. E Anfenol se coloca à disposição do setor naquilo que a gente puder auxiliá-los, nós estamos à disposição. E eu agradeço pela atenção de vocês e é uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Obrigado.